Olha, o que você pensa em embalagens descartáveis, higiene, limpeza, tudo num único lugar, Jorão e embalagens. Presta atenção, você que trabalha com delivery, ainda mais nesse momento, tá em casa trabalhando delivery, entrega, boleiras, doceiras, enfim, padaria, restaurante, lanchonete, hamburgueria, então nem se fala, né? Tudo, você precisa disso aqui, ó, essas embalagens, inclusive embalagens personalizadas, esse trabalho aqui vocês fazem? A gente faz, o cliente manda pra gente o logo dele, a gente faz todo o trabalho, manda pra aprovação e imprime depois na embalagem. Aí você fala, ah, só grande quantidade? Não? Não, a gente entrega aí pra pequena quantidade, aquele que tá começando, a gente... Enfim, é o forte deles, eles mais fazem hoje atendendo pequenas quantidades. Aí você fala, ah, eu quero lisa, tem lisa, inclusive tem lisa, todas as embalagens lisas aqui, pronto, entregue, isso é muito importante pra você que já tá trabalhando e tá super em alta, ó. Isso mesmo. São dois endereços, duas unidades. Isso, aqui na Vila Formosa e no Tatapé. E tem o WhatsApp pra mais informações, qualquer dúvida que você imagina em embalagens, Jorão em embalagens e o preço, você não vai acreditar. É isso aí. E aí